O acidente grave foi na BR-402, na tarde deste domingo, entre as cidades de Rosário e Morros, na região do Muni. Um dos veículos envolvidos no acidente foi um Volkswagen Gol, de cor branca, com cinco pessoas moradoras do bairro de Vineia, em São Luís, e que retornavam de um banho em Morros. O Gol entrou na pista contrária, bateu na lateral de um Renault e se chocou de frente com a caminhonete Frontier, que seguia no sentido São Luís. Não se sabe se o motorista do Gol dormiu ao volante, ao tentar fazer uma ultrapassagem. Pessoas que passavam pelo local gravaram imagens. A criança aqui foi um estrago doido, ó. Agora que a gente está passando, muito congestionamento, passando aí para o grupo. Bora ter cuidado. O acidente foi mesmo violento. Vítimas fatais, está aí, ó. Lateral com frente. O outro está todo acabado. Das cinco pessoas do Gol, três morreram na hora, sendo o motorista, a esposa de um dos passageiros e uma outra mulher, que acompanhava os dois casais. O motorista da caminhonete viajava com a esposa e uma filha, de seis anos, mas nada sofreram. Até o momento, não foram divulgados os nomes das vítimas fatais deste acidente. Os corpos foram removidos e levados para o Instituto Médico Legal, na capital São Luís. O que foi 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 o que Obrigado.